Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno Gameplay com mais uma Gameplay, mais um episódio de State of the King. Galera, primeira vez no canal, gostar de todo o meu conteúdo, se inscreva aqui no canal pra sempre me acompanhar. Obrigado a galera que me acompanha, a galera que está comigo. E é isso aí galera, vamos lá. Bom galera, a nossa base deu uma reformulada, digamos assim. Tem zumbi aqui perto, hein. Tem zumbi aqui por perto. Bom galera, pra quem não sabe, a gente está passando por bastante apuros, né, aqui na... Ih, tá, vai ter infestação aqui já, logo no começo da introdução, ó. Ó. Quebrada na porrada eles. Negócio é o seguinte galera, pra quem não conhece meu canal, é novo aqui, se inscreva no canal pra sempre me acompanhar. Obrigado a galera que me acompanha, a galera que está comigo. Bom, voltando aqui ao assunto, né. É... a nossa base foi reformulada, eu fui jogando em off. Porque... oi aqui, mano. Zumbi que tá entrando. Sai fora! A nossa base foi reformulada. E agora, né, a nossa comunidade mudou muito, né. O último sobrevivente, lá daquela base, desde o início, é o... O Sanches, né. Cadê o Sanches? O Sanches tá por aí, ó. Conforme a gente vai ajudando os personagens, os sobreviventes, a gente vai, é... Criando seguidores, digamos assim, né. Os caras chegando em você e... Pô, eu quero seguir você e tal, é... Eu posso... Morar na tua base? Daí você aceita, sim ou não. E eu aceitei, acabei aceitando. Porque a nossa base tava acabando. O Sanches aqui, ó. Esse é o Sanches. Esse é o último, mano. É o último mesmo. Que... Daquela última comunidade. Ele é o líder, né. E agora temos esse novo pessoal. Esse novo pessoal foi chegando em mim e perguntando, né. Ah, posso morar aí e tal? Daí eu acabei aceitando. Porque a base tava acabando. Só isso. Bom, a missão de hoje é... Vamos chegar... Vamos parar de conversa e vamos lá. A missão de hoje é... Como a nossa base tá... Tem bastante gente. A gente precisa de... Medicamentos, né família? Medicamentos aí. E a gente vai agora, tá? De medicamento. Ah, outro programa que a gente tinha muito grande era de carros, né. Agora a gente tem uns três carros. Esse carro aqui já tá me fumando, como sempre. Esse carro eu achei nas minhas jornadas por aí, né. Tentando melhorar a base. Esse carro aqui também, ó. Esse carro também tá bem danificado, mano. Quantos de gasolina tem? Bom, ela vai sozinha. Ah, tem bastante gasolina. E a gente vai atrás de... De... Medicamentos, né. Voltamos aqui. Bom, vambora. Tem gasolina. Nem o dos três tem gasolina. Bom, a gente vai pegar gasolina aqui. Aqui dentro tem. Não tem problema. Eu vou preferir sozinho, porque essa missão é melhor... Melhor em solo, cara. Melhor em solo, porque já tive alguns problemas, né. Passado, que eu tava com o seguidor. E o seguidor do nada foi lá e... Tentou enfrentar o... Um monte de zumbi e resumindo. Sair aí na caminhada aí, mano. E atrás de remédio aí. Porque a gente não temos. Esse carro é muito barulhento. O problema é isso, mano. Mas vambora. Já deixa o seu like de gostei. Não é inscrito no canal. Se inscreva aí. Nossa, esse é outro problema, mano. Esse é o selvagem, né. Ele... Ele é... Ele corre, mano. Então, galera. Já deixa o seu like de gostei. Não é inscrito no canal. Se inscreva aí. E só vamos, mano. Só vamos, só vamos. Ah, não sei o que a gente pode fazer. É pra outro local, mano. Já que a gente tá com bastante combustível. O que vocês acham? Vamos lá. Tá. Eu vi que tem uma opção de... De ir pra outro... Pô, tá... Tá ali em cima, então. Tá aqui, ó. Vamos lá, família, ó. Vambora. Vamos, vamos... Ver se a gente acha medicamento nesse outro lado aí. Vamos ver se dá sorte aí. Porque esse lado aqui, praticamente, Eu passei luthando em off. Né? Então a gente vai... Vim na outra cidade se a gente acha alguma coisa. Opa. Tá pegando aqui. É... É aqueles sobreviventes. Bom, vambora. Vamos lá. Vamos explorar esse outro lado lá. Não vou bater no zumbi, porque... Conforme eu vou bater no zumbi, o que acontece? O carro vai danificando. Foi o que aconteceu com o outro carro que está lá. Ou que tá fumando. Nossa, cheio de zumbi aqui, mano. E... E o outro que está todo amassado, velho. Todo amassado. Vamos ver se dá pra gente passar na fronteira aqui. A nossa base... Espera aí, mano. Ó, viu? Tem que ser assim, mano. Vai quebrar tudo o carro, velho. Ah, meu Deus do céu, gente. Deixa eu quieto, gente. Boa. Bom, eu não consegui ler o que tá escrito ali, mano. Mas vamos lá. Eu não quero bater tanto o carro. Vai dar pra ir pra fronteira aqui. Tá escrito aqui, né, moleque? Bom, na base, os postos avançados... É... É... Racionamento do enclave Serão abandonado, mas... É... Levaremos o máximo de recursos, se pudermos. Ó, desmontar a base. Ah, não dá, mano. Tipo... Até dá. Né? Até dá pra ir. Só que... Só que... A gente... Não pode... A gente vai desmanchar a nossa base. Então, não dá, né, mano? Vamos ver aqui o que a gente tem aqui. É, tem flechas... É, não dá. Achei que daria certo, mas... Eu achei que daria pra ir de cidade em cidade, né? Então... Mudança de plano. Vamos procurar por aqui mesmo. Vamos ver se a gente vai dar a sorte de ver alguma coisa ali e tal. Alguma casa que não está luteada. Ai, Jesus. Ai. Ai. Ele abaixou, pô. Vai dar ruim, não, velho. Espera aí. Vai dar ruim, não. Já perdi muita gente aqui nessa comunidade, velho. Vem cá. Vem na pancada. É que era um dois ali, então. Beleza. Perdi uma flecha lá embaixo. Mas beleza. Ai. Esse é o que grita, mano. Esse é muito chato, velho. Ele chama toda a galera. Ah, tem um... Espera aí. Tem umas paradas aqui da hora. Vamos ver aqui se vai dar certo. Eu não sei se a gente vai achar recurso, né, de... Medicamento aqui, mas... Tudo bem. Vamos lá. Ó, tem comida. Boa. Tá bom. Comida tem, né? A nossa base lá. Só que a gente precisa de medicamento, velho. Vamos ver aqui. E também item pra gente... É... Arrumar os carros, cara. Isso aqui é roupa. Não, roupa não. Tem mais nada aqui. O que eu abri, é... Bom, eu vou um pouquinho até aqui, porque esse carro é muito barulhento, velho. Quem sabe futuramente, na segunda temporada, na terceira temporada, a gente já dá um avanço ali pra... ётra... Ó, ó. Gasolina. Boa. Eu vou mais de... Com essa... Com essa besta, porque, mano, é silencioso. se eu começar a tirar aqui que nem um maluco é tudo aquilo aquela horda está ali para baixo ali vai vir também pra cá então a bastante aqui pra futuramente deixar o carro os carros é bem apocalíptico é mais galão bom galão temos aí gasolina né olha outra gasolina bom enfim vambora vambora galera deixa o like de gostei mano história que ela é que de gostei tô ligado que não deixa o like aí ó se curte a série mas não deixa o like então deixa que like de gostei família deixa que ela não goste não opa comida aqui ó nossa mano vai ter muita comida na nossa base bom mudança de plano né mano a gente veio caçar uma parada e tá indo com outra né voltar de modo a banana não vai também eu vou deixar o carro aqui já no jeito ali porque pode ser que vem horda aí mano ixi daí a horda e a horda zumbi são chatas cara e o carro mais perto olha mano é barulhento demais esse carro tio até vira com seguidor mano mas é seguidor é osso mano eles são muito suicidas aqui bom o duro também sabe qual o difícil eu já sei que eu vou fazer eu vou deixar em um carro várias sacolas mano porque a gente não tem é muito espaço pra muito o alimento né então conforme foi acabando a gente vai colocando mais na base olha aqui tem mais aqui tem mais um ali né então tranquilo o que ele fala da o jogo fala assim não mas é tem pouco espaço não sei o que lá e e e vai estragar a comida né eu vou e eu acho que eu vou pegar o outro ali da olhadinha aqui essa missão é mais seria mais é para trás de a medicação mas já que a gente tá achando outra coisa então dá não eu acho que eu vou soltar essa aqui e isso aqui não né isso aqui acho que eu vou soltar também e que eu vou deixar a beleza tem mais coisa aqui para mim deixa eu ver o problema você viu o problema de ter muita gente na 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 comunidade é isso eles começam a brigar mano e isso é o grande problema de ter muita gente no na comunidade e a essa aqui ó que eu vou jogar fora a depois eu jogo então e chovei que rapidão e aqui não vou jogar fora não que isso aqui dá para a gente montar um futuramente é um suporte na frente do carro sabe tá e eu vou passar em cima dos zumbis posso aqui é uma base ó não é e olha ali ó a hora daqui ó e viu galera essa é a horda mano eu quase morri outro dia e aí e aí e aí e aí caramba e aí e aí Fica feio o carro ali, mano. Bora. Repetar o máximo pra fazer barulho, cara. Ó. Isso aqui é muito bom. Mas o que eu quero... Olha, mais comida, velho. Vamos ver aqui. Nossa, se bem que o nosso carro vai ficar como. Tá cheio já. Mano, tem muita gasolina. Olha o zumbi. Ah, mano. Tem sobrevivente aqui dentro? What? Como assim? Pera aí. Se tem sobrevivente ali, eu vou trocar alguma coisa com eles. Vou trocar uma ideia ali. Vamos ver. Olha isso aqui, ó. Vamos ver se o seu corpo sabe qual é, ó. Quero o item pra... Fiz o de aqui, mano. Olha ali. Vai dar ruim. Só pra até correr daqui. O ruim do airflash é isso, ó. Demora muito pra carregar. Queria dar uma olhadinha ali embaixo. Ah, não. Será que ele passeia ali? Não lembro, cara. Aí, tô vendo que eles não têm o que eu quero. Enfim. Ei. Deixa eu ver aqui. Então, o que temos hoje? Claro. É. Não tem mesmo, mas beleza. Vamos dar uma passadinha ali embaixo. Ver o que é que tem ali, né? Vai... Vai que tem alguma coisa útil ali. Nossa, que isso, mano. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Poderia ir a pé, mas eu prefiro deixar o carro perto de mim. Ó. Tem um gordão aqui, mano. Mano, eu vou sair fora daqui. Olha como eles vêm. Olha como eles vêm. Viu, galera? Vou fazer pra cá. Vamos ver se esse sobrevivente ajuda eu, velho. Tem três sobreviventes ali. O meu medo maior é o... O selvagem. Bom, mataram todos aqui. O meu medo maior é o selvagem. O selvagem, se pegar, mata. Será que ele tá aqui? Mais uma madrugada dos mortos. Caramba, é tão somente. Ah, mas eu vi que vim. Que merda. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Eu não posso manter isso. Sai pelo fundo, sai pelo fundo, sai pelo fundo, sai pelo fundo, sai pelo fundo. Meu Deus do céu, é muito zumbi. Sai, 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 sai. Ah, foi aqui que morreu o personagem nosso. Sai, sai. Não, 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 vambora. É muito, é muito perigoso arriscar nosso... Não, vambora. Tchau. Vem embora. Vocês viram o vacilo que ia dar ali? Eu vi que fez barulho e já me liguei que... Quer ver zumbi? Então, logo eu saí fora, mano. Mas é isso aí, galera. Tamo junto, vai pra mais um episódio de Street of Decay. Vamos explorando aqui. E... Aperfeiçoar mais a nossa base, mano. Ô, mano. Vamos passar. Ó, é esse aqui, ó. Ele é muito perto, esse corredor aí, ó. Esse corredor se pegar, mano, já era. Vou até ficar distante dele, porque... É morte, mano. Vou ter que arrumar... Os carros, cara. Felizmente vai ter que arrumar aí. Mas, galera, vai ficar mais um grande episódio de Street of Decay. Primeira vez no canal, gostei de todo o meu conteúdo. Se inscreva aí, irmão. Se inscreva aí e vem fazer parte da família. Pra quem é que eu te muito obrigado, beleza? Hoje foi um episódio saqueando, né? As redondezas aí, né? E aperfeiçoando ainda cada vez mais, beleza, galera? Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu. Ui!